Avisando que o link tá aí, é só clicar aí embaixo hein Mais um aí pra galera curtir, Miguel, vai vendo Estouparia Catarinense aí Mais um super seleção pra galera curtir Volume 300G Da M52 São José do Rio Preto e Tchau E o pica-pauta por aí O Homem Mortandela Sena Paulus não Agora é o comércio aí Sofio, adesivos, vai vendo Faz até guarda-roupa Os cururu tenta, mas não chega perto, Miguel Onde anda? O Mimosa que falou hein Galera de Bálsamo, São Paulo, Miguel E o Chico, tu por aí? Galera do Rio Grande do Norte hein Galera do Vapor, Miguel Fazendo parte do Celesão Estouparia Catarinense Volume 3 É o povo que nunca comprou um inveco na vida Só 10 Carcule E o Bambu tá por aí? Galera de Nova Aliança hein E o Peró Volume do FH amigão Vai vendo O homem que nunca entrou na roça de mim Fique tranquilo É o povo que chama o Adão no WhatsApp É o DJ é Agora que deu Veio o maquinato ali José Bonifarce É o Celesão aí Estouparia Catarinense Volume 3 Volume 3 então DJ O homem que veio lá de Salida Na Pia Centro Será que gosta? Vai vendo Acelerou a moto Foi lindo Segura o Pirulita Segura o Pirulita 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 Um abraço Araújo aí O Pirulita Segura o Pirulita O Pirulita O Pirulita Grupo GNI Miguel Vai namorar comigo Sim Tu vai comigo Igual nós dois Não E o Burikaka Segura o Burikaka Deu certo E o negócio do vereador Miguel Mas não dá nada Só ter fé O homem do 103 Amarelo Abraço o Burikaka O Batadinha Esse espaiatrap Miguel Toda aquela De Nova Granada O Cacheta E o Pato O Preta Louco Vai vendo Segura o do Preta Louco André Estofaria E o Magnato Cafanhoto Amigão Galera do Mad Max Fica a pau Vai vendo Você não falou que o Silvinho Tá virando modelo Emagreceu 12 quilos Vai vendo Mais um Vai sair da revista Olha Falou Serginho Galera da Rota 262 E o Léo Birutrec Léo Birutrec Quem vai vendo O Sidão de Leme Toda a galera É o nome da tinta Segura o William E o Loucaiel Tá por aí O homem do Costelista Amigão Segura o Loucaiel E galera da Silagem Amigão Vai vendo Ponto de apoio De Varn Amigão Vai vendo Visos 2018 KM52 São José do Rio Preto É a cidade Juntamente aí Dentinho Adesivos Segura de Homem dos Decau Estofaria Estofaria Acontecendo Esse QRM Com o nosso amigo Ligeirinho Amigão É O sonho O sonho dele era Ver Estofaria Qualificado Amigão Mas Deus Mas Deus quiser Vai fazer Realizar Esse sonho Vai fazer